Mas agora vamos sair daqui finalmente Onde Raizo a gente tá Manu? A gente veio parar longe, a gente tem que cair aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado Não tem nada Aqui eu lembro que isso aqui é chato Que isso é chato, tem esses bichos malditos Muito chato Eles vivem explodindo Eita Caraca Homem Caraca, levei dano Acho que não tá funcionando aqui, né Aparentemente não Caraca Tem que subir ali pela parede pra resolver o problema Porque uma vez aqui em cima eu não posso usar minha magia, aí o bagulho fica ruim Foi fácil Ou quase Mata esses infelizes Ah, agora entendi Por alguma razão esses ninhos aqui tão travando o bagulho Acho que agora já foi Nossa, que trava horrorosa Ou talvez a gente não estivesse travando nada, eu realmente não tô entendendo Deixa eu tentar girar isso aqui e vendo o que que vai dar Ahá, é só girar mesmo Agora é só uma paradinha aqui pra gente se agarrar Só que se a gente não tivesse matado os bichos a gente não ia conseguir subir aqui Porque eles são chatos pra rai, né Sabe como é que é E é isso aí Recuperar aqui a magia Recuperar aqui a vida Que eu acho que não tem mais nada, né Vou voltar pro mesmo lugar de antes E vamos embora Eita Ferro Deixa eu até beber uma água aqui Porque eu lembro disso aqui Holy moly Aí dá certo não, mané Aí dá certo não Aí dá ruim Dois Cerberos Que cospem mais Cerberos Qual a chance de isso dar certo? Nenhuma Isso aqui no nível Titã, mané O problema dos Cerberinhos Que eles cospem É que Cerberinhos crescem E viram Cerberões Então eu não posso deixar eles crescerem E eles ficam cuspindo mais e mais Cerberos Vamos usar aqui uma magia Boa Aqui, cara Não adianta ter pressa A gente tem que ir com calma Esses bichos são chatos E são infinitos Eles não param Opa, defende Caraca, já são três aqui Eles estão muito longe Vou usar mais magia Fiquei longe Não pegou bem E pior que não são só esses dois Cerberos Depois aparece mais gente Ai que o bagulho fica louco Tem que ser na calma Na parcimônia Ah, vou te dar uma bola aqui logo Já mata logo um Cerbero Não pode deixar os outros crescerem Pega aqui Boa Matar esse Cerberinho Não pode deixar eles crescerem Não pode, cara Já sofri muito aqui Tá louco Tu mata um Aí nasce outro Mata um Nasce mais outro E fica quase infinito Cara Tu não pode dar esse mole Senão tu fica aqui pra sempre mesmo Boa Vai Assim agiliza o processo Vamos lá Queima aqui um pouquinho a magia Ainda tá bom Agora vem mais um Vem duas gladiadoras Pelo amor de Deus Ai Dá logo bola aqui Pega o Cerberinho Eita Tem que matar o Cerber Agora Atlas Quake Matou o Cerber Tem que matar aquele Cerberinho lá Morreu Agora só esses dois campeões Aqui Que também não É muito fácil Pera Tô escutando o som de Cerbero Foi só a minha cabeça Vamos lá Vamos lá Com calma Vamos lá Não posso apanhar a parede Acho que os cara Acho que os caras são fortes Que os caras são fortes pra caraca Tentar dar um hit De pegar aqueles baús Aquele baú Na real É só um Igual de vida Olha os cara Caraca Caraca Que coisa maluca Os caras não vêm pra cima Agora eles vieram Pô Que safada Sai Vai Kratos Vai 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 Boa Na horazinha que eu tô mais tranquilo Toma Já morreram Ai ficou molezinha Quando a gente joga com inteligência É esse que é o resultado Bem Pelo menos na maioria das vezes Tem um bagulho pra lá E outro pra cá Ah aqui foi de onde eu vim Ah tá Muito bem Então vamos por aqui Que é o único caminho Subir essas escadarias Ô diacho Sobe aí Caraca Tem um save aqui Que eu tô escutando E pra cá Eita diacho Que burrice é minha né Mas tudo bem Sobe Ah caraca Pelo amor de Deus Não é tão difícil subir uma escada Cara Faz coisa muito mais difícil Deixa eu abrir isso aqui Mas já tô com a vida quase cheia né Abre aí Mas enfim Nossa Que travada horrorosa Deixa eu até pegar esse bagulho aqui A gente vê Eu tô com a vida cheia Mas então Então é isso galerinha Esse vídeo vai ficando por aqui Nos vemos no próximo episódio Até então Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri